Bom, ser cercado pelos melhores especialistas de cada área, ter boas condições físicas também e também profissionais que estejam sempre se atualizando com as melhores práticas da ciência, da medicina esportiva e tudo mais e obviamente trabalhar diariamente para que isso possa ser continuidade na sua carreira, para que ela seja longa e sempre buscando a superação. O Hospital é o único hospital do mundo que todos os serviços estão sob o mesmo teto, então foi um momento onde foi muito importante para mim e é, querendo ou não, uma garantia para qualquer jogador e fiquei completamente feliz porque tem uma equipe multidisciplinar do mais alto nível que pode ajudar qualquer jogador. Acho que tudo, eu trabalho todos os dias na prevenção de lesão, com profissionais multidisciplinares que sempre estevem comigo e ter os cuidados que todo jogador tem que ter, desde a alimentação até o treinamento.